E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, o luxo vídeo de hoje tá topzera e mais, porque tô com essa promoção aqui, ontem eu perguntei no vídeo se vocês achavam que era vantagem comprar essa baleia aqui, vocês falaram que sim, então nós vamos comprar ela aqui galera, finalmente, nós vamos com tudo aqui, vamos botar aqui um obter aqui, que tem pouca coisa, deixa eu travar aqui ó, mobjack moleque, olha isso, um pesado branco, um pesadelo branco, malandro, vamos lá, vamos confirmar aqui, 130 geminhas aqui galera. Joiazinha, caraca, malandro nível 1, a bichinha como carne de pescoço mesmo, beleza, vamos botar aqui um jogado aqui e vambora galera, não vou equipar nada nela aqui, equipe ou no equipo galera, equipe ou no equipo, beleza, show de bola, não vou equipar nada não galera, vamos jogar só com ela, limpa limpa ali pra gente poder ver como é que a criancinha é galera, pra gente ver como é que a criancinha é, vamos lá, vai brotando like, mobdica é do tubarão galera, ha 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 moleque, o bagulho é que tá louco cara, o bagulho é que tá louco aqui ó, vamos lá nosso recorde aí ó, 36 milhões de pontuação aí ó, fiquei 18 minutos e 29 jogando a brincadeira aqui tá galera, que tá demorando a carregar né rapaziada, que isso hein, chegou galera, chegou ó, caraca bolada hein malandro, aí ó, a bichona, que isso malandro, e a vida dela é autona galera ó, caraca malandro que isso, já peguei um cachotão aqui, já peguei um cachotão aqui, olha ela, ih rapaz não deu, ih mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé, pega aí ó, beleza beleza, beleza nossa vida indo pro belelé ó rapaziada, não pode descer mole tuba, caraca a boquinha dela, aí não parceira, aí não, pega aí ó, pega o cardumezinho aí ó, vou morrer galera, vou morrer, caraca não peguei os putos aqui, que isso, é boquinha miúda cara, porra boquinha miúda mano, daí tá igual o, aquele, nada, deu pra pegar aqui hein galera, ah quando você aperta o turbo, ela solta o bagulho ali galera ó, caraca, ah moleque, dei um, ah moleque vocês viram isso, dei um mortal malandro, dei um mortal aqui ó, beleza, show, opa, bati cacau dali ó, sapequei, aí ela é sinistra hein galera ó, ela é sinistra, vem que o bicho pega pro teu lado parceiro, vem que o bicho pega pro teu lado, vamos subir, vamos subir aqui ó, vamos subir aqui ó, aqui não tem comida não porra, que isso, os cardumezinhos aqui tão, como? não tem comida aqui ó, tô com a vida baixa aqui ó, beleza, show de bola, volta lá, ela é rapidona hein galera, ela é rápida, pega aí ó, pega a tartaruga, olha lá, ela demora a comer aqui ó galera ó, pegou aqui ó, beleza, show, pega esses humanos aí ó galera, pegamos os dois humanos aí, enchamos a vida legal aqui ó, pega esses tubarões, ia lá, ia lá, pegou o tuba, beleza, show de bola, vamos tentar ir pra lá galera, vamos tentar ir pro outro lado lá, porque aqui tá fedendo mano, aqui tá fedendo de, 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 recurso aqui cara, cadê os de, recurso da parada aqui ó, boa, 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 tô no nível 1 ainda, vamos lá rapaziada, pega aí ó, esse peixinho aqui ó, cara, esse peixinho é nojento, malandro, é nojento, eu não consigo me dar bem contra ele cara, ele é pequenininho, mas ele agarra na gente ali, que nos solta ali com reza brava cara, pega aí essa rebombinha aí ó, todinha aí ó, beleza, show, vambora, a boquinha é miúda galera, a boquinha é miúda, aí, 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 esse, não curti muito dela não hein, tá lembrando um pouco do, papaizão né, beleza, vê ele aqui, fechinho, ficando aquela linguinha lá bolada lá, vamos lá, vamos lá, pega aqui ó, peixe pra caramba aqui hein galera, ele trava a gente, aquele peixinho ali mano, é a manha também né, pegou a manha aqui com ela aqui ó, vai embora né, é isso aí mesmo que acontece, vamos lá, e ela, ela pega essa rebomba aqui, aí eu curti já a parada aqui hein galera, vamos subir aqui galera, vamos subir aqui ó, caraca, foi igual uma flecha mano, destruir o robôzão ali mano, destruir o robôzão ali, porque a gente aqui é mito mano, ah é, toma, não vem não, submarino, pra cima do tuba não, que o couro come parceiro, vamos descer aqui galera, vamos descer aqui, beleza, show de bola, isso aí garoto, olha lá, mudou, o mar mudou, ficou de sangue né, comendo geral aqui ó, beleza, pegamos aqui esse otário aqui, mergulhador safado, tentou sufocar a gente aqui, a gente já sapecou ele ali, outro mergulhador aqui, beleza, churibola, vamos embora aqui ó, vamos embora aqui galera, vamos embora aqui ó, ô moleque, pouquinho, pouquinho ponto né, viu, pega esses mergulhadores aí, mergulhadores não, esses palhaços ali galera, pega aqueles palhaços ali, é, querendo dançar na nossa terra aqui, nossa terra não, nossa marra né galera, vocês entenderam o que eu quis dizer né, vocês entenderam o que eu quis dizer, beleza, show, pegamos ali o bagulho do, da bebidinha né, pega as bebidinhas todinha aí, que ela é como, é cachaceirinha mano, cachaceirinha, show, show de bola, opa, aqui a gente usa o escudão aqui ó, vamos lá, pega essas bombas todinhas aqui ó, o bom é que ela pega essas bombas aqui né cara, mas ela toma um miudinha, beleza, pega esses peixinhos coloridos aí, vambora, 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 rapaziada, isso aí garoto, isso aí ó, desce aqui, beleza, show, eu peguei aqui ó, o otário, e olha lá, tentou atacar a gente, tá atacando a gente, tá vindo pra morte né, isso assim cara, já travamos aqui cara, tem que meter o pé daqui ó, vamos meter o pé daqui, vamos subir, vamos subir, beleza, show, será que ela passa aqui? Passa, porque ela ainda é pequena né, agora eu não sei se ela cresce né cara, com nível, agora eu não lembro, não lembro se os tubarões aqui crescem, arrabalheia, com nível de, opa, show de bola, vambora, pega aí galera, pega aí, beleza, isso aí garoto, isso aí ó, ô moleque, tá vendo, passo direto aqui ó, passo direto, os outros tubarões é mais carne, não deixa passar nada né cara, ó, esse aqui pequenininho aqui, beleza, febre de ouro, até que enfim, febre de ouro, é porque também não equipei nada né cara, aí complica né, vambora aí ó, show, arrabalhe, dá uma travada aqui no dedo do tubo aqui, caraca, eu não peguei nada aqui mano, que isso, pega aí ó, ah moleque, aí sim parceiro, aí sim, show, show de bola, desce aí garota, desce, vamos lá, vamos lá, estão pegando aqui ó, beleza, ela não é boquinha miúda né, mas a boca fica embaixo ali, aí a gente tem que se acostumar a melhor forma de pegar geral aqui ó, tá vendo aí ó, não é bom ficar usando o tubo direto, porque você passa voado pelas paradas né, isso daí que eu dei uma reparada aí, beleza, vamos descendo aqui ó, beleza, caraca, aqui tem um cardumezão boladão mano, tem um cardume boladão aqui ó, beleza, show de bola, vambora aqui ó, desce aqui, beleza, vamos atravessar por aqui galera, vamos atravessar por aqui, não vou muito lá embaixo, porque é complicado tá, olha aí, esses peixinhos aqui, opa, já voltamos pra cá, e olha lá, e olha lá, ha 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 ha, moleque, tentou sacanear a gente, viu isso aí rapaziada, tentou pegar a gente desprevenida aí ó, beleza, show, peguei um douradinho ali ó, maneiro, cara, olha isso mano, olha isso, pega aí ó, pega geral aí ó, caraca, finalmente, ih rapaz, ah é safado, toma, e olha lá, e olha lá, e olha lá, quase que eu morro malandro, quase que ele me, e agride ali malandro, aí viu, na covardia, os caras vem na covardia cara, não tem jeito, o cardumezinho aqui ó, pega aí ó, caraca galera, tá dando, tá dando ruim aqui galera, tamo morrendo aqui ó, beleza, porque a parada aqui tá ficando como, tá ficando estreita mano, tá ficando estreita aí, e eu não quero gastar, como é que se diz, eu não quero, caraca, não subimos de nível cara, pega ele, boa, beleza, eu não quero gastar gemas aqui né cara, eu não quero gastar gemas aqui, morri malandro, morri, vamos de novo aqui cara, vamos de novo aqui, morri com uma espetada desse puto aqui ó, toma também seus puto, vem espetar a mãe, vai espetar a mãe, beleza, vamos lá, pega aí ó, beleza, mobdic vim aí ó, nível 1 ainda rapaziada, e o que eu reparei aqui, é difícil de subir o nível aqui no Evolution cara, deixa aí nos comentários, quais os dicas aí pra subir de nível aí galera, deixa aí nos comentários aí, vocês que são pró aí nesse jogo aqui, tá, vambora aqui ó, beleza, show de bola, isso aí garoto, isso aí ó, pega as paradas aqui ó, pega o peixinho aí, beleza, moleque pega aqui ó, essas bombas aqui ó, era pra dar vida pra gente, caraca, explodir ele e morri galera, explodir ele e morri, não vou continuar, não vou gastar mais gemas aqui não, porque eu tô querendo juntar gemas, pra gente poder conseguir as paradas aí, vamos ver aí que a gente conseguiu aí ó, 182 de pontos, é porque a gente tá com nível baixo né, aí já viu né, é complicado mesmo, beleza, vamos botar aqui ó, deve aparecer um, uma propagandazinha aí, vamos esperar ali acabar, aquele segundo ali né galera, acabar aquele segundo ali, fecha aí, boa, isso aí, tá carregando o jogo, vamos lá, vamos ver o que a gente pode equipar nela aqui ó galera, ó, olha isso ó, ih rapá, caraca moleque, e aqui pra trás, vamos ver como é que ficou aqui pra trás, tá bloqueado ainda, pra mim desbloquear ele, eu tenho que pegar o massa, rapaz, vamos ver aqui, vamos ver esse aqui que a gente desbloqueou, olha isso cara, é o Léo, sinistro mano, vamos ver aqui, vamos ver quanto que ele custa, caraca 900 aí, ele com o Moby Dick, que isso, o bichinho é bolado hein rapaziada, o bichinho é bolado mesmo hein, olha isso, tá mas a Moby Dick é Moby Dick né mano, ainda tem aqui ó, dá pra gente mexer na mordida dela, botar mais 20%, na dureza coloca mais 20%, 45%, e no turbo mais 20%, isso aqui é importante né galera, mas eu não posso pegar e gastar agora essa parada né, se eu gastar essa parada agora, como é que a gente fica? fica ferrado né, fica ferrado na parada aí, então rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu, arrebenta no like aí, tomo junto, galera, um abração, fui!